Bom dia meus irmãos, bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, um programa onde a gente pega um assunto de vaga sobre ele, mais uma vez com a Super Mega Master Blaster participação da Su, dá oi Su? Oi gente, mais uma vez estou aqui pegando carona com vocês, sempre no banco de trás porque o João Pedro está junto lá atrás, obviamente E pela primeira vez hoje aqui no programa a gente vai escorrer um pouquinho sobre um assunto que foi uma sugestão de uma inscrita do canal, uma irmã Então irmã, eu não sei se eu posso citar o seu nome ou não, então eu não vou fazê-lo Se puder, me dá um toque aí nos comentários que prometo que eu falo que você foi a geradora desse assunto Então meu muito obrigado, gratidão a você minha irmã E a sugestão dela foi pra gente bater um papo sobre acender velha em casa Devemos ou não devemos, podemos ou não podemos, oh e agora dúvida cruel Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre isso E vou pedir pra Silvana também me auxiliar Porque ela teve durante muitos anos uma visão completamente diferente da nossa com relação a esse assunto Então para o espiritismo, e a gente vai começar batendo um papo sobre eles Pra eles é um absurdo você acender velha em casa Eu devo, eu devo, pode falar Eles falam que não é bom acender velha porque aquela luz pode atrair os espíritos errantes Então os espíritos errantes nem sempre são espíritos ruins De qualquer natureza você vai atrair espírito pra sua casa Então na cabeça do espírita, se eu estou entendendo correto, se eu estiver errado me corrija Você acende uma vela, você põe a sua intenção naquela vela Você invoca a força do teu anjo da guarda, do teu caboclo, do teu preto velho Daquele santo qualquer específico que você for rezar Ou daquele orixá, mas ainda assim Qualquer espirito errante tem o poder de se aproximar daquela vela Que está imantada pra aquele destino final, é isso? É, é que assim, na verdade no espiritismo a gente, né, assim Não tem o porquê você acender vela Não tem essa necessidade na visão deles Então você quer alguma coisa, você quer pedir alguma coisa Você simplesmente pede Não precisa oferecer nada Não precisa prometer nada Então não tem essa Ai, olha, mentor Se você me ajudar a fazer tal coisa Eu te dou flores Ou então eu acendo uma vela Ou eu faço dez dias um Pai Nosso Não existe essa recompensa no espiritismo Na cabeça do espírita, basta você se conectar diretamente com o mentor Sem a necessidade de um intermediário Que no caso seria a vela É, com o mentor e com os amigos espirituais, né? Não necessariamente o mentor Eu devo dar muito azar Porque eu fui pesquisar sobre esse assunto na visão espírita Em um vídeo E a pessoa que estava gravando o vídeo Ela dizia que ela foi em um centro de Aí ela interrompou, não, não vou falar É um centro Um centro E lá mandaram as nevelas Às terças e quintas-feiras E aí a minha casa começou a ficar com coisas muito negativas nela E na cabeça dele, pelo menos Não sei se ele fala por toda a comunidade espírita Mas até uma forma de você manter coisas ruins na sua casa Ponto Nós, umbandistas Respeitamos a opinião deles Mas achamos um absurdo isso Tá? Cada um pensa como que é E deixa aberto a quem quiser Se ternar como sente com relação a isso Como é que nós, umbandistas, entendemos isso? Primeiro A vela Ela tem muito mais função Pra nós Do que pra entidade A qual nós estamos oferecendo Aquela vela Já viu aquela expressão? A mão que dá uma rosa Fica muito mais perfumada do que a mão que recebeu Tô errada? A frase é mais ou menos assim, não é, senhor? Ou você não conhecia? Não Sempre deixa perfume As mãos de quem É por aí É por aí Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pega uma vela Quando nós acendemos uma vela Lá nós colocamos a nossa intenção Lá nós focamos O nosso pedido O nosso agradecimento Nós usamos toda a força Também na natureza No elemento do fogo Da chama Então aquilo A gente usa aquilo pra Nos conectar Ao divino Ao sagrado Quando a gente Acende uma vela Quando a gente começa A mentalizar O que a gente ali vai pedir Um portal se abre E uma conexão E uma conexão direta Ou eu posso fazer genérico Foi Mas enfim Mas enfim Se você nessa hora Você tá mentalizando Você tá mentalizando Potencializando o teu pedido Você tá Chamando Tá Invocando uma Uma entidade Ou invocando a força De um orixá De um santo Você tá pedindo Coisas boas Você ali começa a ter a vibração De toda aquela energia Você acha que pode Alguma coisa que não seja boa Chegar próximo daquilo É impossível A vibração Boa Ela é muito forte Não tem como Outra coisa chegar perto Então Você pode sim Acender vela Na sua casa Caso Fosse verdade Então Essa máxima De que se você acende Uma vela Coisas ruins Podem chegar perto Então antes De existir a eletricidade As casas Deviam viver Cheias de obsessores Né Porque Não é isso Porque O que que tinha antes Acendia vela em casa O tempo todo Né Se fosse assim Então a lógica seria essa Tá O que que não é Recomendado O que que não é bom Acender vela Pra um parente Que já se foi Ou pra alguém Que já faleceu Um amigo O que quer que seja Porque aí Aquela Aquele espírito Tá Tá numa outra situação Tá numa outra realidade Num outro momento Num outro escala evolutiva Então pra essa entidade Pra essa pessoa Realmente não é bom Você não deve acender velas Na sua casa Pra ela Como também não deve O incorreto Não é deixar a foto Exposta dessa pessoa Muito menos Ficar chamando essa pessoa Tá Porque não é Mas mesmo pra isso Nem precisariam acender a vela Pois é Exatamente Não pode Mas se você quer acender uma vela Procura um templo religioso Seja um terreiro Seja uma igreja Tem lá um espaço Uma casinha das velas Lá A casinha das almas Vai lá Acende a vela Lá você oferece Pra aquele parente Lá você pede Que aquele parente Tenha o devido encaminhamento Mas não na sua casa Tá Nunca Na Na sua casa Agora Fora isso Você quer Ter um altarzinho em casa Aliás Sobre o altar em casa Tem uma série de vídeos Do Do meu irmão Beto Angeli Que é excelente Sobre montagem de altar em casa Então se você puder Vai lá E Assiste os vídeos deles Pra você aprender certinho Agora Você tá lá Você firmar uma vela Pro teu anjo da guarda Você firmar uma vela Pro teu caboclo Pro teu preto velho Você acender uma vela Pedindo um auxílio De um orixá Um amparo De um orixá De um De um santo Aquilo só vai te proteger Só vai te ajudar Tá Ah mas então Aí os nossos irmãos espíritas Podem de novo Falar Ah mas então É mais uma prova Que é baixo espiritismo Porque a entidade Precisa daquilo Pra te ajudar Não Não precisa Tá claro Meus irmãos espíritas Não precisa Tá É mais pra nós Do que pra eles Mas a gente Entende esse lado Magístico A gente conhece Essa função Magística De você Acender De você Abrir este portal Pra fazer os teus pedidos Ok Tá claro Enfim Tudo isso a gente Tá falando De você acender a vela Em casa Então pode Pode Deve Você meu irmão Bandista Deve Deixar tuas velinhas Firmadas em casa Outra coisa Cor Das velas A gente vai falar disso Num outro vídeo Eu ia perguntar isso Qual a diferença De acender a vela colorida Ou a vela branca Branco também é uma cor A gente vai falar disso Num outro vídeo Só disso Só desse assunto Tá Porém Muita gente tem aquela Na cabeça Aquele preconceito De não acender uma vela preta Em casa Vermelho Que pode Porque não pode O vermelho interpreta Que é pra algum ponto Mas assim Se você for acender Qualquer vela em casa Mesmo branca Você já for com essa Iniciar O procedimento Já imaginando Que aquilo é errado Que aquilo não é devido Que você não pode Que você não deve Já começou errado É melhor nem acender Entendeu gente Se você tá firmando Uma vela Acendo uma vela Põe a tua fé Põe o teu amor Naquilo Não põe a tua dúvida Porque aí você sim Abre Condições De tudo que não é bom Se aproximar Focalize ali Mentalize ali Intencione ali O que você tem De melhor Mas pra entidade Que você tá oferecendo É importante Acordar vela? Vai ter um vídeo Só sobre isso Eu vou ter que ficar Na dúvida Na tela Enquanto vai Eu te conto em off Enfim Su Tirando a cor da vela Tem mais alguma coisa Que você queira falar? Não Acender vela Pode Desde que seja Direcionado Pra alguma entidade Pra algum amigo espiritual Pra um orixá Pra um santo Pra um anjo da guarda Pra um mentor Chame como quiser E nunca Acender vela Direcionada Pra uma pessoa Que desencarnou Dentro de casa Não Dentro de casa No espaço Correto A vontade Ok Certo gente Então De novo Isso é dentro Do que a gente Acredita Do que a gente Estudou Do que a gente Prega Ok Caso o teu Dirigente espiritual Você virou um Boddista praticante Caso o teu Dirigente diga Uma outra coisa É a ele Que você deve Respeito Então Obedeça E não Questione Porque você Assistiu Aqui no vídeo Certo gente Bom É isso Simples Rápido Prático Vou tentar Sintetizar Mais ainda Nos próximos vídeos As coisas Se gostou Curte Comenta Compartilha Comentário É muito importante Dar um direcionamento No nosso trabalho No que a gente faz Surgiram novos temas Novas dúvidas Que a gente promete Que dentro Do nosso limitado conhecimento A gente vai discorrer Sobre o assunto Certo Como sempre Como já é usual Vai estar aí No Na descrição do vídeo Os links Pra você Assinar o canal Paulo Dogeiro Beto Angeli O canal do Adérito Simões Também Vai ter as páginas No Facebook Pra você dar uma curtida lá Tá rolando E eu vou Falar um pouquinho Sobre isso Também Um curso No Parasempre Umbanda De educação mediúnica É incrível Esse curso Com o Paulo Dogeiro Então Se permita Beber da fonte Do conhecimento Invista em você Não é nada Tá Perto do que Vai te enriquecer De conhecimento Esse curso Tá bom gente Então Su Quer falar mais Alguma coisa Então É isso aí Então Próximo vídeo Não sei se eu estarei Aqui presente Mas é sempre Muito bom Participar E eu também Aprendo Viu gente Essas perguntas Que eu fiz Não foi nada Combinado Não Me pegou de surpresa Inclusive É Realmente É assunto Que eu tenho Então gente Muito obrigado Meu Saravá Meu Axé Meu bom dia E um grande 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 abraço Para você Que ficou aqui Até agora Meu Axé Tchau